Estou lisonjeado pelo convite, pela predicação do meu nome e que, com certeza, eu, como pré-candidato a vice-prefeito, eu faria o meu de melhor, com certeza, principalmente na área que eu vivo há 48 anos, que é a área da saúde. Então, eu vejo a saúde realmente, de modo geral, uma saúde muito precária, de modo geral, não só que mais geral. Então, a gente pode realmente dar uma contribuição muito grande, com o prefeito, principalmente, principalmente, e outras áreas também, com certeza. Obrigada.